O novo tarifário dos serviços de águas em alta definido pela empresa Águas e Resíduos da Madara vai penalizar cerca de 40 mil agricultores. No fornecimento para o regadio, ou seja, para os agricultores madeirenses, o aumento é de 6% até 2026 e neste lote de atualizações há ainda o aumento de 10% até 2034 nos serviços de regadio não agrícola. Convidado a comentar o tema, o presidente da Associação de Agricultores da Madara lamenta a subida ainda para mais quando se assiste à falta de água. Qualquer aumento que haja, nos fatores que são fundamentais para a produção agrícola, reflete automaticamente na produção, pode ser uma coisa significante, mas de qualquer maneira ao longo dos meses, ao longo dos anos, cada vez mais nós vamos ter problemas no regadio, porque se chegamos a certa altura, se o ano for um ano excessivamente quente, não temos água de rega e portanto só temos pouca água de rega e a água vem de 20 em 15 dias, vem de 20 em 20, de 20 e tal, 20 e tal, e tudo isso causa problemas. A agricultura e determinadas culturas não permitem estar demasiado tempo sem ter o sol úmido, ou não terem a umidade no sol bastante tempo prejudica precisamente as produções e a qualidade dos produtos também passa a ser inferior, não é? Há todo um trabalho que deve ser visto e deve ser estudado para que os aumentos que possam vir a fazer sejam encarados pelos agricultores, com boa cara, aceitando tudo isso, se na verdade forem vistos todos estes problemas que eles têm para trás, não é? É por isso que João Ferreira pede um canal único de candidatura a apoios de Bruxelas, para que se possam evitar ainda mais perdas, tal como acontecia no passado. Há canais que são públicos e há canais que são privados, os que são privados, os agricultores só podem concordar aos privados, se se tiverem uma organização, se se unirem, se se tiverem organizações que possam intervir nessas intervenções, para ter apoios da União Europeia, porque individualmente, nenhum agricultor individualmente consegue fazer candidaturas para canais de rega que são coletivos, não é? Que são para vários agricultores, percebeu? Há todo um trabalho que é necessário ser feito, que quando havia antigamente os serviços hidroagrícolas, os serviços hidroagrícolas, embora fossem serviços do governo, mas prestavam apoio aos canais privados. A partir do momento que se criou a IGA, esse apoio aos privados que havia a nível do governo desapareceu completamente. E, portanto, só podem ter apoio os agricultores se fizerem candidaturas, mas para fazerem candidaturas, tem que ter uma organização que possa fazer essas candidaturas, não é? Nós fizemos durante muitos anos, depois fomos presoridos de fazê-las, e, portanto, neste momento, muitos agricultores estão sem, muitos agricultores estão sem possibilidade de fazer essas candidaturas de apoio aos regadinhos coletivos. João Ferreira, que pede ainda outros cuidados à população nas descargas efetuadas para as levadas. A população que tem máquinas de lavar, muitas vezes manda para as levadas, os restos da lavagem das roupas, das lavagens que fazem em casa, e isso tem vindo a prejudicar seriamente os agricultores que utilizam a água de rega, não é? Portanto, lá está. Há problemas porque se exigem que os agricultores produzam com melhor cuidado, não aplicando pesticidas, não aplicando adubos químicos, e as águas de rega se vêm contaminadas com sabões, com detergentes, com todas essas coisas todas, não é? Dá origem a que o produto que a agricultura faz não seja um produto de boa qualidade, não é? Este aumento de 6% deve-se, essencialmente, ao plano de investimentos traçados pela ARM até 2044, na ordem dos 328 milhões de euros, um tema que faz hoje manchete no Diário de Notícias da Madeira. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, vai levar aos tribunais Elvio Sousa, secretário-geral do Juntos pelo Povo, por entender que já se ultrapassou todos os limites do tolerável, agora com insinuações ofensivas à família e ao seu bom nome. Depois de Elvio Sousa ter insinuado que Pedro Calado tem ligações familiares ao Intermarché, alegando que o entrave à vinda do Lidl deve-se, precisamente, a essas supostas relações, Pedro Calado, através de comunicado, já fez saber que vai levar o assunto para tribunal. Não tenho nem nenhum dos meus familiares tem ligações ou interesses diretos ou indiretos a qualquer cadeia de supermercados. E estou tão seguro do que estou a afirmar que levarei o Sr. Elvio Sousa aos tribunais para provar e responder pela infâmia das suas insinuações, escreveu o Autarca. Ora, ainda no mês de dezembro, Elvio Sousa acusava Pedro Calado de chumbar duas das quatro lojas que a cadeia alemã prevê abrir no Funchal. Pedro Calado chumbou-a dois dos quatro projetos do Lido para a Madeira. E nós sabemos que esta cadeia, ao nível do plano de negócios, sobretudo como tem porta-contentores e transporte marítimo de mercadorias, precisa de uma economia, entrares para esta escala, precisa de quatro lojas para proceder à racionalização da sua atividade, do seu negócio. O plano de ação do Lido não são duas lojas, são quatro lojas no Funchal. E isto faz toda a diferença. Ora, Pedro Calado, ao chumbar duas lojas, está a impedir que esta cadeia abra mais rapidamente ao serviço da população e está, em nosso ponto de vista, a travar os negócios do Lido, está a impedir a concorrência entrar no Funchal e nós vamos constantemente revelar esta verdade. E Pedro Calado já tinha explicado há cerca de um ano o porquê de o projeto para a Praça Severiano Ferraz, na Cruz Vermelha, não ter recebido luz verde. Os senhores vão tentar apresentar uma nova solução, um novo projeto, que tem em consideração os condicionamentos do município do Funchal, privilegiando uma zona que não seja única e exclusivamente de serviços e fazendo um novo estudo de mobilidade e de acessibilidade, sobretudo de trânsito, que não cria qualquer questionamento no Lardo Severiano Ferraz em termos de trânsito. Foi uma reunião longa, produtiva, em que ambas as partes estiveram de acordo para encontrar soluções e reformular estudos. Portanto, há aqui uma série de estudos que vão ser feitos por parte da entidade, que nós vamos aconselhar, vamos estar em conjunto também com o Lidl e vamos procurar chegar a um bom entendimento quanto a uma boa solução. Habitação e comércio é isso que a Câmara pretende? Pode ser uma das soluções aqui encontradas. Cabará agora ao investidor decidir quando e de que forma o irá fazer. O Presidente do Governo Regional da Madeira reagiu ontem às propostas apresentadas por dois partidos da oposição sobre o projeto do teleférico do Corral das Freiras e afirmou que são preconceituosas. Miguel Albuquerque frisou que essas propostas do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, que não demoveram a maioria parlamentar na última semana, não foram um teste à ligação pós-eleitoral com o PAN. Não há teste nenhum. Eu acho que são propostas preconceituosas. E porquê? Porque o teleférico ou qualquer teleférico em qualquer parte do mundo é um meio de transporte ecologicamente integrado que não causa poluição sonora, que não emite gases com efeitos de estufa e conseguindo a solução de mobilidade dos teleférico ser adotado e empolhado na maioria dos parques naturais e nas reservas do mundo. O PAN, o que nós estamos a fazer é criar um pó de atratividade no Corral das Freiras, um instrumento muito importante para a dinamização e complemento da oferta turística, para a criação de emprego, sem qualquer impacto do ponto de vista da paisagem, nem qualquer impacto do ponto de vista da poluição. Antes, pelo contrário, vamos proporcionar aos meideirenses e proporcionar a quem nos visita o acesso a uma vista privilegiada e a espaços que não são conhecidos, ou só são conhecidos meia dúzia de pessoas, são dos mais bonitos da Madeira, com uma boca da corrida. Tempo ainda para Miguel Alpequerque projetar as eleições do próximo dia 10 de março. As eleições aqui na Madeira, nós vamos fazer tudo o possível para ganharmos as eleições nacionais, até porque os meideirenses percebem que a única força que está na Assembleia da República para defender contra, seja quem for, os interesses da região, somos nós. Nós nunca claudicamos e nunca desabornhamos às injunções nacionais de qualquer partido, desde que seja contra o interesse da nossa terra. Isso tem sido uma tradição reconhecida pelos eleitores, uma vez que desde a instituição da autonomia nós sempre vencemos as eleições relativas nacionais e nada aponta para que nas próximas eleições aconteça o contrário. O líder do PSD Madeira a mostrar confiança na lista encabeçada por Pedro Coelho em relação às próximas eleições do dia 10 de março. Acabou-se a voltinha no carrossel ou o encontrão no carrinho de choque no parque de diversões que se instalou uma vez mais no Cais 8 do Porto do Funchal fechou ontem portas depois de 38 dias consecutivos com gente à roda e aos pulos num misto de adrenalina e claro, está a muitas gargalhadas. Coincidindo com o último capítulo de um ano, repleto de recordes, quisemos fazer um balanço da afluência aos vários divertimentos que se espalharam no recinto. Rui Carvalho, promotor do Luna Park, não consegue avaliar-se este foi o melhor Natal de sempre mas avalia o período entre 30 de novembro e 7 de janeiro como excelente graças a um fator, o bom tempo. Não consigo avaliar se é o melhor ano de sempre ou não. Foi um ano excelente, foi um ano muito bom, o tempo também ajudou muito, não choveu, diferente de outros anos que tem chovido, é um ano excelente. Entre os visitantes mais assíduos estiveram os jovens e as famílias. As famílias, nota-se cada vez mais a procura das famílias de madeireza e portanto tem-se só ao parque de diversões, raramente tem-se só, aproveitam a época de Natal que é uma época de festas, aproveitam este misto que a cidade do Funchal também apresentou este ano que é a diversidade espalhada pela cidade toda e vêm sempre em família. No Circo Mundial a adesão também foi positiva. O Circo é uma imagem já de marca também aqui do Parque de Diversões e da cidade do Funchal porque já é habitual virem ao circo e cada vez mais as empresas atempadamente querem marcar as festas de Natal do Circo e tivemos, sem dúvida, para já o espetáculo também é um espetáculo excelente e tivemos bastante procura este ano. Rui Carvalho esteve responsável pela pista de gelo no Almirante Reis. A ideia foi ganhadora. Correu muito bem, foi positivo. A pista de gelo foi uma iniciativa do município do Funchal que nos pediu se houve alguma coisa e depois nos pediu para colocá-la lá e correu muito bem. Foi excelente também e teve bastante procura apesar de estar num sítio que não é tão procurado pelas famílias mas tiramos um bocado essa imagem de os jeres e estar um bocado abandonados e a verdade é que nós sentimos um acréscimo ao decorrer dos dias à procura da pista de gelo. Está muito bem enquadrada no sítio que está. O Jardim Almirante Reis está pouco aproveitado. Acho que com esta iniciativa deu para perceber perfeitamente que as famílias podem sofrer daquele espaço que ali temos, daqueles jardins e com condições de segurança também. O Parque de Diversões, Circo e Pista de Gelo que deverão estar de volta no próximo Natal. do Jardim Almirante Reis do Jardim Almirante Reis do Jardim Almirante Reis do Jardim Almirante Reis do Jardim Almirante Reis